Olá, me chamo Michele Rocha Paris e sou farmacêutica, docente de farmacologia do curso de medicina da Universidade Federal de Jatai. Fiz doutorado na área de farmacologia na Universidade Estaval de Campinas, a Unicamp, e lá também fiz o meu pós-doutorado na área de neuroimunologia. Minha linha de pesquisa desenvolvida aqui na Universidade Federal de Jatai, ela visa aliar estas duas áreas no meu projeto financiado pela FAPEG, que busca fármacos em potencial para tratamento do modelo animal da esclerose múltipla, que é a encefalomielite autoimune experimental. Neste projeto estão envolvidos tanto alunos da graduação quanto da pós-graduação, por mim orientados, e também nessa linha de autoimunidade eu trabalho também investigando alterações imunológicas indicativas de processo de autoimunidade ou até mesmo indicativas já de doenças autoimunes e indivíduos expostos a agrotóxicos, mais especificamente os trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos. Este é um projeto do qual eu participo, sou uma colaboradora, é um projeto também financiado pela FAPEG, que vem sendo desenvolvido em parte aqui na Universidade Federal de Jatai. Nesse projeto também estão envolvidos alunos de graduação e pós-graduação, e essas então são minhas linhas de pesquisa desenvolvidas aqui na Universidade. Obrigada!